Olá, preparei uma lista com as novidades sobre a nova Hayabusa Geração 3. Hoje vamos falar sobre cada uma delas. Mas antes de começar, se inscreva no canal para seguir ligado nas novidades. Se no final, este vídeo tiver sido interessante para você, não esqueça de dar um curtir, isso me incentiva a fazer mais vídeos como este. Ao longo dos anos, a Hayabusa sofreu poucas atualizações tecnológicas, mas a nova Hayabusa Geração 3 parece ter resumido muito bem tudo aquilo que há muito tempo era esperado pelo seu público-alvo. Então vamos lá, aqui vai a lista de novidades. Sistema SDMS O Suzuki Drive Mode Selector Alpha SDMS agrupa 5 sistemas avançados de controle eletrônico, permitindo que os pilotos selecionem configurações individuais para cada um. Otimiza as características de desempenho e comportamento para melhor se adequar às diferentes superfícies de estrada, condições de pilotagem e estilos de pilotagem preferidos. Além das 3 predefinições de fábrica, A, B e C, o SDMS oferece uma escolha entre 3 grupos de configurações definidas pelo usuário, sendo elas 1, 2 e 3. O sistema de controle de tração e mapeio de movimento leva o CT a um nível totalmente novo, empregando dados da IMU para monitorar constantemente a quantidade de ângulo de inclinação e limitar efetivamente o deslizamento nas curvas e nas retas. Ele fornece maior estabilidade em todos os momentos, permitindo um controle confiável em várias condições de pilotagem, reduzindo o estresse e a fadiga. O sistema oferece uma escolha de 10 configurações de modo, e pode ser desligado quando preferir. Quanto maior o número do modo, mais rápido o controle de tração é ativado e mais proativo é o sistema em limitar o giro das rodas. O seletor de modo de potência foi atualizado. Os pilotos podem selecionar entre 3 modos diferentes de entrega de potência do motor, para corresponder às condições da estrada e da pilotagem. Modo 1 fornece a resposta mais imediata do acelerador e entrega potência máxima. É uma escolha para pilotos com experiência. Modo 2 fornece uma resposta mais suave do acelerador e uma entrega de potência mais linear. Isso torna prático para o dia-a-dia. Modo 3 fornece a resposta mais suave do acelerador e apresenta uma curva de potência mais suave com potência máxima reduzida. É bem adequado para andar em estradas molhadas ou escorregadias. O Quick Shifter Bidirecional fornece a capacidade de mudar as marchas para cima ou para baixo rapidamente sem a necessidade de operar a embreagem ou o acelerador. Oferecendo dois modos, o Modo 1 reage mais rapidamente para replicar a resposta do estilo de corrida, enquanto o Modo 2 oferece um toque mais leve. Sistema de controle anti-elevação A Suzuki desenvolveu com sucesso um sistema avançado que maximiza o desempenho de aceleração, evitando o levantamento da roda dianteira. Oferecendo uma escolha de 10 modos quando ligado, com o Modo 1 fornecendo o controle mínimo e o Modo 10 tornando praticamente impossível levantar a roda dianteira, mesmo ao abrir totalmente o acelerador, e mesmo com o passageiro na garupa. Sistema de controle do freio motor Este sistema anula o efeito da frenagem do motor para suprimir o deslizamento ou salto do pneu traseiro e fornecer um comportamento ainda mais suave e controlável do que nunca. Uma escolha de três modos mais uma configuração OFF permite que o motociclista controle a força efetiva da frenagem do motor, para corresponder às condições de pilotagem ou preferência do usuário. Sistema de controle de arrancada Uma seleção de três configurações de modo permite que o usuário configure a velocidade do motor na arrancada, ao seu nível de experiência ou confiança. O Modo 1 limita a velocidade do motor na arrancada a 4.000 rotações por minuto. O Modo 2 opera 6.000 rotações por minuto. E o Modo 3, o Modo mais rápido, opera 8.000 rotações por minuto para a arrancada mais agressiva. Sistema limitador de velocidade máxima Este sistema permite que o piloto defina uma velocidade máxima que não deseja exceder, e oferece a capacidade de acelerar e desacelerar o quanto quiser dentro dessa velocidade máxima definida. Isso ajuda a diminuir as preocupações sobre a moto exceder um limite de velocidade pré-definido. Controle de velocidade de cruzeiro Reduz a fadiga em viagens longas, permitindo que o usuário mantenha uma velocidade definida sem operar o acelerador. A velocidade pode ser facilmente ajustada para cima ou para baixo usando o interruptor de Modo e Configuração, localizado no guidão esquerdo, e pode ser ajustado de 31 km por hora a 200 km por hora enquanto pilota de 2.000 a 7.000 rotações por minuto em segunda marcha ou superior. A prática função de retomada, reativa o sistema e acelera para a configuração de velocidade mais recente após a frenagem. Sistema de freios combinados Basta pressionar a manopla de freio dianteiro para ambos os freios, dianteiro e traseiro serem acionados, resultando no maior poder de frenagem. Sistema de controle para retenção em subidas índices Foi concebido para acionar automaticamente o freio traseiro durante 30 segundos depois de parar numa subida, mesmo quando a alavanca ou o pedal do freio forem liberados. Isso ajuda a garantir uma reinicialização mais suave, livre de preocupações de que a moto ande para trás. O sistema é desfeito pressionando rapidamente a alavanca do freio dianteiro duas vezes, ou acelerando para sair de um ponto de partida. Sinal de frenagem de emergência Outra novidade em uma motocicleta Suzuki é a função de sinal de parada de emergência que pisca rapidamente os indicadores dianteiros e traseiros para alertar os veículos de que os freios foram ativados repentinamente, em velocidades de 55 km por hora ou maiores. IMU de 6 eixos Boste Estes sensores combinam acelerometros e giroscópios em um único pacote compacto, o qual monitora constantemente o pit, inclinação para frente ou para trás, o roubo, inclinação de um lado para o outro, e o yelp, giro em relação à direção inicial. Estas medições são comparadas entre si, bem como as leituras dos sensores de velocidade das rodas, para manter a motocicleta ciente de sua posição e situação o tempo todo, e fornecer informações para vários controles SRS. Transcrição e Legendas Pedro Negri Parou, 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 deu um pouquinho de trabalho fazer a edição do vídeo, mas estava quase esquecendo, queria avisar que, aqui ó, a caneca do Somos Todos Rayabusa, aqui ó, ficou show, ainda tenho, e também estou com os adesivos aqui, ó, então para quem ainda não fez o pedido, aqui ó, está na mão. Então tá pessoal, espero que tenham gostado, deu um pouquinho de trabalho a edição do vídeo, mas quis trazer aí com a tradução, né, todas as novidades da Rayabusa G3, beleza? Espero que tenham gostado, se gostaram, deixa um joinha aí para fortalecer o canal, e se inscreva, né, se ainda não é inscrito, se inscreva. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri